Bom pessoal, vocês viram que eu tava lavando a louça aquela hora, né? Mostrei pra vocês. Agora eu limpei essa pia, né? Dá uma olhada pra você ver como ficou. Né? Olha isso. Já guardei a louça, né? É o sonho de toda mulher ter um marido assim, dedicado, né? Que também se esforça na parte da cozinha. Você sabe que os homens, eles são um pouco orgulhosos, né? Tipo assim, não é muito de se entrar na cozinha. Ó, eu amo lavar louça, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Agora, eu não aprendi ainda a lavar bem a roupa, né? Do jeito que ela lava, né? Mas uma hora eu vou aprender e eu vou lavar também. Aqui tá meu filho caçula, ele tá tudo molhado, comiu muita melancia, né? Mas ficou assim a cozinha, ó. Toda mulher casada quer que tenha um marido assim, né? Deixa a cozinha brilhando pra ela, né? Olha isso aí, cara. Ficou bom, né? Olha aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.